Encosta pra cá, WM vs. PAP! Daquele jeito, se vai pegar o treme pra fazer o bagulho acontecer, quem que começa suas ideias aí? Aí, WM vs. PAP, certo, Matruta? O PAP começa, só 30 segundos. Antes de começar, joga a mão pro alto aí, tá querendo? Os homens da gente quebraram, quem se sente à vontade, joga lá no alto, ó. Joga a mão pro alto aí, tio. Quem não colocar a mão pro alto, bate na mãe por causa de mistura. Falaram pra mim, então vem aí. Essa é a primeira vez. Essa é a batana da veste. Cala mais, cala mais, chega junto. Eu vou fazendo a minha rima do começo ao fim. É desse jeito eu vi, desde o comecinho. Quem quiser um salve pra NASA, eu sei que isso é assim. Só que eu sou monstro, nada que vai dar um salve em mim. Essa é a realidade. Já chego te atacando, então independente, não vou te criticando. Cê já escutou forte? Larga de seu ovário. Cê é internacional, mas é interplanetário. Cê tem uma visão, cheguei na disciplina. E nesse conceito, te amassando em rima. Conhece o Elon Musk aqui no free? Ele faz um foguete. Conhece o pop? Ele mata MC. Essa é a sua ideia. É que eu não te tolero. Cê tem que ir no foguetinho pra ganhar 2.0. Viver. 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 Prato da vida e da firmeza, prato dos cabra da preche. Diga o Zona! 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 Viver! Viver. Pode crê. Vamos assim. O Bumpefão tá tocando, então eu faço o que eu amo. O Bumbef me chama, então já vamos que vamos. Você é interplanetário, não passa de fase. Como é interplanetário? Se nem ganha o interclasse, amigo Você corre perigo, então eu pego o beat Pois esse é meu abrigo Conhece o Elon Musk? Uma fita eu vou dizer Em pleno 2022 você ainda manda rima clichê Suave, a rima é um estruturo Melhor fazer um projeto de rima Porque eu tô igual toguro Amigo, se liga que eu tô nesse beat Você vai perder, eu vou entrar rimando E vai vir um som triste Igual do meme, quem manda é o WM Te ganha aqui em Itaquera, bem em frente a CPTM Certo, primeiro round aconteceu Vamos pra resultado aí, certo? Barulho pra um só Esses caras é moleques Aí, barulho pra um só e com vontade Da forma que aconteceu, certo? Não gostou É palminha Muito barulho para as imãs de PAP Computado, computado Diferentemente, muito barulho para as imãs de WM W level a zero Mas fica tranquilo meu parceiro Porque tudo que vai VOLTA! Quem terminou? Volta! Eu já não vou de bola aí Tá bom, brincadeira Vai lá, minha gente Corte, curta, voltando Oh, 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 oh Rimas em 3, 2, 1 Não é interplanetário, que pra mim é só um otário Vou fazendo meu freestyle, seu freestyle tá precário Cê não entrou nem na área, aqui eu já sou prático Sou Ronaldo e Roberto Carlos, eu que sou galáctico Falar de planeta é muito atento, eu faço arte Porque eu parte da terra e vou parando lá em Marte Você quer fazer foguete? Então faça na fé Esse é o primeiro foguete que eu vi que ele tem ré Entendeu? Meu parceiro compreendeu que eu sou sagaz Você até olhou pra mim e jogou o dentinho pra trás Então melhor cê ir pra trás, sociedade tiradentes Que só o Michael Jackson andou pra trás e foi pra frente Você falou que só o Michael Jackson foi pra trás e voltou pra frente A visão do curu vira a partir da instituição do que é diferente Cê tá entendendo o que tá acontecendo? Você já perdeu? Você da cidade tiradentes eu não sou Só que na batalha agora eu vim pra tirar o seu Ai, olha que legal, você tá ligado que cê tá rimando mal Ai, cê falou da rima da ré em 2022, cê mandou uma igual? Ô, tô duro, o que tá acontecendo? Eu vou te quebrar Cê não tem flow, meu É por isso agora que eu tô em blanco Cê já perdeu qualquer vida, meu truto, que eu vou te dizer Esse foguete tem ré, vai pro lado e pra frente São os caminhos necessários pra eu vencer Essa que é a realidade, irmão Cê entende por que é prepotente? Quem não vê quem tá do seu lado Sozinho não chega na frente É isso aí Terceiro! 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 Papi! Pra mim deu papi, é isso, né? Quem quer terceiro? Terceiro! 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 aqui dos bairros aqui, ó, ajuda a nós aí, ajuda a câmera ali, ó, vamos fazer, ó, é o seguinte, MC, dá um pouco mais pra frente, você aí, aqui tá da hora, né, só aqui, ó, dá um passo assim pra trás, aqui é suave, trouxe, certo, Flaminha, você chega a jogar com nós, aqui é vibe, rapaziada, que é isso, perdão aí, é só pra nós trazer aquela vibe cabulosa em cima do correto e do sincero, caralho, tá ligado? O corte é live aí no grupo dos cachorros, tá ligado? Aê, vamos que vamos, o papi pra cá, papi, dá um passo assim pra trás, é isso, certo? É isso? É isso, terceiro round, quem começa essa parada aqui, aê, é WM versus papi, o WM começa, é terceiro round, ó, joga a mão pronta aí, quebrada, joga a mão pronta aí, quebrada, joga a mão pronta aí, quebrada, Vem, 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 E eu sigo mandando, cê falou que se eu não olhar pro lado Nunca vou seguir em frente, mas na sua mão eu vou olhar pra minha frente Pois eu vou bater nesse meu oponente É claro que eu olho pro lado por todo momento que eu faço minha rima Do meu lado tem a minha família, mas quem me ilumina é quem me olha de cima Amigo, e eu sigo fazendo freestyle na improvisação Falando sobre, olha de cima, eu tô te vendo porque eu tô igual gavião Só que eu não sou da fiel, só tricolor, aqui é menino Hip-hop faz seu meu hino, rezar pro Santo Paulo e aqui tá São Paulinho Eu não vou rezar, eu tô lá bem suado, é por isso que agora eu trago na paz Sempre a dança de Deus me ilumina, quem tá aqui embaixo não corre atrás Essa aqui é a realidade, então meu mano, tem que entender Lá em cima é ele que me ilumina, embaixo é o que faço acontecer Essa realidade, vem, vem, chega um ano aqui te amassando Independente, eu não vou criticar, porque eu sei que você também tá aqui lutando Você tá perdendo agora pra mim, meu mano Por isso que agora eu sou aqui, bem de babaca Aí é primeiro, aí é o terceiro O foguete, seu valor, amassou a sua placa O foguete não, amassou a minha placa Meu parceiro tá ligado que eu trago a improvisada Você pensa que é foguete, só que você tem resto Eu não amassou a minha placa, sua placa tá amassada Olha meu amigo, você falou que a cima ele olha pra você que tá aqui embaixo Só que eu sou que nem Kevin, lá de cima eu olho pra baixo e me mando escular De novo ele falou da ré, mas você sabe que você perdeu na batida Você repercutiu, você não entendeu, você já tá retido Que a rima é retida Ei, mano, você já perdeu E agora você vai repercutir Porque se é dinheiro, você é muito retardado Porque só as ré, você gosta de repetir Meu parceiro, eu não sou retardado Tá ligado que eu estico aqui fazendo minhas frases Por isso que eu vou rolando, tá ligado meu amigo Que eu não mando esse feed flow, então foda-se a base Vou rimar aqui calminho Mandando aqui sem B.O. É repercutiu, sua rima repetiu Então bota o reflete, o meu torno é recorde Essa que é a vida, a minha missão Bota recorde, aí entendeu, qual que é a verdade da solução Você tá perdendo agora pra mim Cê entendeu, então já pode crer Eu soubona quebrada de um intercácio De uma TV, nunca vai lá me ver Mas eu não entendi o que você disse Por isso que eu rimo e eu tô catar Olha meu parceiro, você tá na quebrada Vendo futebol, no futebol é no barro Por isso mesmo que eu sigo fazendo freestyle E no instrumental, a minha que chute rasgou Eu joguei fora e fiz o meu bom pra baiana de pau Então tá ligado pra mim aqui, se dá bagulho de futebol Rima repetida, cê tá de brincadeira Só que na rima, a sua ideia falta, e é por isso que na batalha Não paga essa barreira Vai ficar difícil, o que tá acontecendo? Essa que é a verdade, a improvisação Se o refe nacional fosse a Copa Você é o Gabigol, cê não vai pra seleção Essa merda aconteceu, bro Brasil, Zilz Na moral, na moral, os caras merecem Muito barulho pra esse terceiro round Mas só um vai passar, então é rápido e rasteiro Pra um só e com vontade Da forma que aconteceu, muita atenção à votação Barulho para cima de WM Diferentemente barulho para cima de PAP Para um só e com vontade Dá um só e com vontade É o WM É o PAP PAP para a próxima fase Muito barulho para o WM É o Penegrino, certo? Olha o PAP Chegando aí, primeira vez Caralho, é bem...